Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 da NET Música Esse é meu guio, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e fla-flu pra mim Cira Moragem, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio O preço reba e então se sempre vou lontar, nos protege lá em cima em qualquer lugar O preço reba e então se sempre vou lontar, nos protege lá em cima em qualquer lugar Esse é meu guio Boa noite, boa tarde minha gente Está no ar Gente Carioca, o programa Mastro Rio de Janeiro Todo mundo na rua só fala comigo a respeito do programa Os horários são diversos Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, um programa inédito Depois, vários horários, de manhã, de tarde, de noite É só ler aqui no Rodapé Pois é, Gente Carioca começa já explodindo lá diretamente da Barra Cida Moraes teve no troféu AIB No prêmio AIB O grande prêmio da importância dos grandes empresários brasileiros Cida, é com você, my darling Gente Carioca Vai onde acontece o Rio Hoje acontece aqui, no Xeroton da Barra Uma festa linda Que a Associação da Imprensa da Barra Está levando até você Vamos conferir? Vamos 2012 Essa é a nossa questão Foi bom Foi maravilhoso Porque a gente nunca diz Que não foi bom Porque eu acho que dá azar Então David, meu amor Como foi esse ano de 2012? Mara Vilhoso Maravilhoso Muito bom Esse ano foi muita energia Muitos trabalhos E eu estou me despedindo Vamos nos despedir de um ano bom Eu só tenho a dizer que para mim foi maravilhoso E que espero que 2013 também seja assim Melhor ainda É, porque eu acho que Um ano sempre é melhor que o outro, né? Claro A tendência é que seja cada vez melhor Os projetos de trabalho Que cada vez a gente consiga Realizando ele ano em ano, né? Você já tem seu objetivo desse ano? Todo? 2013? 2013 Com certeza a gente vai para uma TV aberta Ah, chefe! Com Deus quiser E Deus quer E junto Ah, mas olha Vamos que vamos Com certeza Você está bela, viu? Minha amiga está parando tudo Hoje aqui E vocês aí de casa Um feliz 2013 E vamos ver o que que A e B preparou para a gente, né? Vamos invadir, ó Vamos Vamos invadir junto Vem, 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 vem Vamos invadir, vamos Vamos invadir o que que está acontecendo aqui, ó Gente carioca invadindo Ai, que delícia Gente carioca chegando em grande estilo Numa festa maravilhosa Chegando para levar vocês o que há de melhor No Rio de Janeiro, hoje Acontecendo aqui na Barra Vamos conferir? Vamos conferir Vem cá A festa está Olha, troca de microfone Bom, graça Primeiro é um prazer estar aqui perto de você De uma jornalista que não só divulga Com veracidade os fatos E eu acho que você devia concorrer Para ganhar realmente um prêmio Pois é, mas como eu trabalho na IB, né? Todo mundo achou que não ficaria justo Eu concorrer ao prêmio, né? Mas faz parte Graça, o que que está A IB está preparando hoje para a gente Os telespectadores do Do programa E para os telespectadores de hoje Os convidados Olha, hoje Temos indicados só tops São os tops do rádio Da TV Da internet E dos sites, né? Então o que que acontece? Vão ter muitas surpresas aqui Porque o resultado Só vai ser descoberto na hora Então está todo mundo naquela expectativa E além disso A gente tem os destaques especiais Que está todo mundo aqui em Polvoroso Aguardando a presença do Marcelo Novaes Que ele vem Está confirmado Vai receber um troféu Por Avenida Brasil E também O Anselmo Vasconcelos Que é escritor, ator e humorista Também vai ser homenageado Pelo conjunto da obra do seu trabalho E vamos continuar invadindo aqui Raibê Chegando até você Junto com gente carioca 24 anos atrás Você estava iniciando a sua carreira Eu estou errada? Tá Quantos anos atrás? 40 40? Por que que Eu falei 24, meu Deus É porque você é novinho É porque eu sou novinho Acabei de fazer 60 anos Já primeiro, dezembro E eu comecei em 1973 Portanto eu vou fazer 40 anos De carreira Ano que vem É 2013 E eu tenho o prazer de dizer Que eu comecei minha carreira Recebendo a assinatura Na minha carteira de trabalho Da Fernanda Montenegro E do Fernando Torres Na produção de Calabar Uma peça que foi proibida Pela censura federal E que foi o meu passaporte Pro mundo artístico Entendeu? E esse ano É o ano que eu lancei Esse livro Que está nas suas mãos Comédia A Arte da Irreverência E esse livro Então chamou a atenção Aqui dos jornalistas Da Ibe E eles resolveram Me homenagear Com esse troféu E que me honra Muito Porque eu sou carioca Eu moro na Barra Né? E eu fico muito contente Dos jornalistas Dessa localidade Terem percebido A importância Da minha contribuição E da Raquel Vilela Para o mundo das artes Porque você também Você é polêmico, né? Eu sou polêmico? É Bastante Justamente Você dá aula de teatro Você faz um monte de coisa Você é irreverente Quando você tem suas ideias Você joga E fala Azar Eu já sei que você É Eu fico, por exemplo Testando algumas coisas Assim como por exemplo A rede social Aí aquela coisa assim Eu vou entrar na rede social Numa coisa como o Facebook E eu vou comunicar o que Com essas pessoas? Eu vou ficar falando Que eu fui à praia Que eu almocei no Outback Ou eu vou A partir disso Colocar coisas importantes Provocar coisas importantes Né? Então antes de sair de casa Eu postei uma homenagem Ao nosso querido Oscar Niemeyer Que descansou, né? Que virou uma estrela no céu Que é o monumento Que ele fez Para o grupo Tortura Nunca Mais E aí Começou a pipocar Um monte de pessoas Falando, falando, falando Então quer dizer Num poste Você consegue mobilizar Uma atenção Isso é fantástico, né? Às vezes eu tenho Mais resultados No Facebook Do que numa plateia de teatro 500 pessoas Por exemplo Comentam uma coisa Que eu falo Para eu ter 500 pessoas Num teatro Caramba Só é atirar na roupa Que é a nossa TV É uma TV Que a gente faz O que a gente gosta A gente mostra O que é de melhor no Rio Maravilha Gente carioca Um grande abraço Não percam esse programa Aqui com a minha amiga Cida Obrigada Solange Uma morena Para ninguém Colocar defeito Começa no detalhe Vamos começar De baixo Aqui na Aibê Tem mulheres Lindíssimas Hoje nessa festa Qual é o ingrediente Para essa sua beleza Maravilhosa? Ah, eu assim Eu não acho Tanto coisa assim Mas Já que vocês estão Quiserem falar E as pessoas falam Eu fico lisonjeada Mas assim Eu vou vivendo Gosto muito da minha praia Me protejo Contra o sol Que é importante Faço alguns tratamentos No rosto Assim Não preenchimento Porque eu tenho muito medo De fazer E mudar a minha fisionomia O meu grande receio Eu não quero mudar A Zauri Que é do conselho Conselho Ai meu Deus Conselho Distrital de saúde Aqui da região Da P4 Da Barra da Tijuca Jacarepaguá Vagem, etc Projetos para 2013 O nosso projeto Sempre é a luta Pela melhoria Da qualidade da saúde Na região Tem algumas coisas Acontecendo Que estão melhorando Mas ainda falta Muita coisa Porque Aqui na região Como é a região Que mais cresce Vem os jogos Vem Olimpíadas Vem essas coisas Isso é importante Isso gera emprego também Gera emprego Com a quantidade de eventos Que estão vindo aí Com os lançamentos Imobiliários Grandes escritórios Vindo para cá Com certeza Nos próximos anos Isso aqui vai ser Uma região Que vai ter um boom De emprego Muito grande Gente carioca Chega até você Com o melhor do Rio E chega com propostas Boas também E claro A gente não cobra A gente só chega Mas pode cobrar também Cobrar é bom É saudável Obrigada E vamos se divertir Com certeza Eu sou a Grace Kelly Mano um papo na moral Se o homem vacilar Eu boto ele no pau Eu sou a Grace Kelly Mano um papo na moral Se o homem vacilar Eu boto ele no pau Boto no pau Boto no pau Frente a frente Com o juiz O malandro que dá mole Entra no pau Me dá paga feliz Boto no pau Boto no pau Frente a frente Com o juiz O malandro que dá mole Entra no pau Me dá paga feliz Constrangimentos Boto no pau Danos meurais Boto no pau Boto que boto Que boto Boto no pau Constrangimentos Boto no pau Danos meurais Boto no pau Boto que boto Que boto 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 Grace Kelly Menina Isso é um abuso de mulher Isso não é mais a maçã É a fruteira toda Que que é isso Meu amor É a salada de fruta É fazer o que A maçã de Adão e Eva De Steve Jobs E por aí vai Menina Isso é o paraíso todo Isso Adão Já cometei até um monte de delitos Por tua causa Me fala Dá um sujeito esse apelido Desde o colégio Já tinha esse apelido Por causa do bumbum Do formato do bumbum Fico tão chocada com você Essa loura bonita Você também é linda E então assim Desde o colégio Bem antes de todas Essas mulheres frutas Já era chamada de maçã Enfim né Então a maçã Sempre foi a primeira fruta Fazer o que Desde Adão e Eva Né Mun amor Obrigada E vamos continuar aqui Invadindo aqui Essa festa maravilhosa Na IB É com certeza Obrigada Você tá linda Nossa Obrigada Um abraço Beijoca Beijo Estamos aqui Nesse evento maravilhoso Da IB É um prazer estar aqui E vamos conversar Sobre a Barra da Tijuca Vai ser muito legal Bom O que mais acontece Na Barra que te incomoda Eu sou perturbadora Sinceramente hoje O que mais me incomoda É o trânsito Realmente Quanto tempo você Demorou pra chegar aqui Hoje nesse evento Uma hora e meia Eu tava no centro da cidade Demorei uma hora e trinta minutos Pra chegar aqui Eu te bati Uma hora e quarenta e sete É isso aí E realmente hoje Eu acabei vindo rápido Uma hora e meia Eu vim rápido É eu acho que Temos que sentar Com o subprefeito Com o Thiago Que tá aqui presente Conversarmos E viabilizarmos A melhor maneira Possível Da gente Tentar ajudar A prefeitura A tirar muitos carros Da rua Essa vai ser Nossa proposta Na realidade Nós temos um projeto Inclusive em relação A trazer Pra Barra da Tijuca Varas do trabalho Entendeu Isso daí vai Descongestionar Tirando muitos carros Da rua E isso vai facilitar Principalmente A vida dos licicionados Não só dos licicionados Como dos servidores Como dos advogados E como dos magistrados E é muito interessante Ter a instituição Da OAB Aqui Irmanada Com as comunidades Em busca de soluções A OAB Realmente É um dos pilares Da democracia Desse país Vinícius de Black O cara é romântico Roberto Carlos E esse cara sou eu Ai Você é esse cara Você é esse cara Romântico Romântico sim Mas o cara É o Roberto Carlos E a gente vai Na linha dele Fazendo muito romantismo Levando muito amor Você manda flores Manda Manda flores sim Você acorda de manhã Entrega o café da manhã Com bandeja Pra tua mulher Ela tá aqui Ela tá aqui Não vai deixar mentir Peraí Foca nela Vem cá Meu amor Vem cá Ele entrega Com uma bandeja Maravilhosa Pra você Claro Claro que sim Ele é romântico Um homem romântico Gentil Todos os dias Canta todos os dias Me conta Como é que você Se viu Cantor Eu comecei Criancinha Cantando no coral Da escola E através da internet Acabei estourando música Pro mundo inteiro Muita gente Curtiu a minha música Através da internet E aí foi pro Faustão Pra Xuxa Pra tudo quanto é lugar Uau Aí começou a cantar Você compõe alguma música? Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre soluções No meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar